E ainda sobre o esporte, os Jogos do SESI é considerado o maior evento esportivo classista do país e reúne todos os anos mais de 2 milhões de trabalhadores. Este final de semana, Cuiabá sediou a etapa estadual dos Jogos da Indústria. Os participantes disputaram medalhas de ouro, prata e bronze em 10 modalidades diferentes. Veja na reportagem. Mais de 2 mil trabalhadores atletas estão inscritos nas disputas em Mato Grosso. Além de atletas da capital, 15 municípios do interior também participam da fase estadual. O SESI não usa o esporte apenas da competição pela competição. E além da qualidade de vida, nós focamos nos valores do esporte. Quais são esses valores? Os valores como determinação, trabalho em equipe, superação, tudo o que uma grande empresa precisa para o seu dia a dia. Os vencedores estaduais garantem vaga para a etapa regional disputada em Brasília no mês de novembro. A fase nacional está marcada para acontecer em 2014, em Belém, no Pará. Jackson Benedito trabalha nos Correios há 20 anos e há 15 participa dos Jogos da Indústria. Para ele, a integração da equipe inscrita no Futebol Sete Master é a mesma do dia a dia na empresa. Isso aqui, ele reflete no trabalho, na integração. A semana, a gente já tem o que falar. A equipe não só dentro da empresa, mas também no esporte, aqui dentro do SESI. Os trabalhadores apoiam a competição porque reúne saúde e qualidade de vida. O mais importante é a união, a competição saudável, para que a gente possa fazer uma boa prática de esporte também.